Olá, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom! Estamos retornando o quê? Das aulas, aulas normais. E com isso, sejam bem-vindos no retorno das nossas aulas, tá bom? E com esse retorno, vamos começar hoje com língua portuguesa. Vamos lá! Língua portuguesa. Língua portuguesa, a gente vai trabalhar uma letra nova, que é a letrinha H. Quem já viu essa letrinha em algum lugar, hein? H. H de quê, hein, professora? H de hipopótamo, de várias coisas, não é? Então, a gente vai estudar essa palavrinha. Qual é o nome dessa palavrinha mesmo? A letra O. A letra H é o nome dessa letra, tá bom? Vamos lá! Vamos lá aqui no assunto de vocês, página 51, ó. 51. Vamos lá! Vamos começar! Vou ler aqui o poema. Hora, hora, hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, hora de tomar banho, hora de se vestir, hora de ver televisão, hora de brincar lá fora, hora de agora, hora de daqui a pouco, hora de toda hora. Será que ninguém desconfia que eu não sou relógio? Hora, hora. O que significa desconfia? Significa que alguém percebe. A palavra significa percebe. Estão vendo aí como o menino fez? Estão vendo que todo mundo tem hora do quê? De dormir, de comer, de tomar banho, né? Tudo tem o quê? A sua hora. Hora começa com que letra, professora? Com a letra H, ok? Passando lá para a próxima página, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, quem você acha que está falando no texto? Marque com um X. Olha aí, você vai, olha aí. Eu quero saber quem é que está falando, uma criança ou um adulto, hein? Bom, então eu quero que vocês respondam aí, essa resposta pessoal aí, tá bom? Que uma criança tem o quê? Tem hora para ver TV, tem hora de várias coisas. Então, você vai marcar lá, tá bom? Uma criança, tá bom? Dois. Converse com professores e colegas, vamos lá. A. Como são os dias e as noites dessa pessoa, hein? Como é que vai ter? O que ela está falando aí no poema? Que ela tem hora o quê? Para tudo. Então, a gente vai colocar na letra A. Como são os dias e as noites dessa pessoa? A gente vai colocar. Ela tem hora para tudo. A gente vai colocar lá. Ela tem hora para tudo. Tá vendo? Bem, você sabe dizer que tipo de texto é esse? Gente, o que foi que a professora leu para você? A gente leu um poema, tá bom? Então, você vai colocar lá um poema. Ok? Como você descobriu que é um poema? Lembra na aula de passado? O que foi que eu falei? Que um poema, ele só é poema quando ele tem o quê? Quando ele tem versos, entendeu? Como você descobriu que é um poema? Você vai colocar lá. Sei. Porque... E tem versos. Ok? Um poema deve ter rimas? Um poema, ele pode ficar rimando? Não. Então, não pode ficar rimando. Então, eu vou colocar lá. Não. Ok? Então, podemos dizer que esse é um poema sem rimas? Sim, né? Um poema não pode ter o quê? Rimas, não é? Então, esse poema que a professora falou para você é um poema sem rimas, tá bom? Passando aqui, a gente vai conhecer. Eu quero que vocês conheçam a família do H. Tá bom? Olha aqui, esse aqui é o H maiúsculo. E esse aqui, qual é esse H? É o H minúsculo, né? Olha aqui, tem vários tipos de escrever. Como eu escrevo o H maiúsculo? Ó. Estão vendo? Escrevi o H maiúsculo. E agora, como é que é o H minúsculo? Olha aqui. Ele faz tipo um cavalinho aqui, ó. Estão vendo? H maiúsculo, H maiúsculo e H minúsculo. Toda letrinha tem o quê? As suas famílias. E é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, O H aqui tem o A, H com A, A, H com E, E, H com I, I, H com O, e H com U, ó. Então, estão vendo? O H tem som, vai ter o som do A. Vamos lá. A, E, I, O, U. Mesma coisa quando eu escrevo hipopótamo. Hipopótamo, vai ter o som de Q, de I, mas tem o H lá. Hipopótamo, vamos ver outra palavrinha. Vai ter higiene, humano, harpa, hoje, hiena, hotel. Olha, está vendo? Vai ter o som da vogal que vai estar acompanhando. Hipopótamo, herdeiro, homem. Várias palavrinhas aqui, olha aqui. A, E, I, O, U. Essa aqui é a família do H, né? Olha aqui, está em letra, má, múscula. Como é que eu faço letra minúscula? Vamos apagar aqui. Olha aqui. A, E, I, O, U. Olha, agora eu escrevi a família do H em letra mi, múscula, tá bom? Conhecemos aí a família do H em algumas palavrinhas aí. Vamos agora ver aqui a atividade. Vamos lá. Liga as imagens aos seus nomes. Olha aí, estão vendo? Vamos lá. Hortelã, essa folhinha que vocês estão vendo aí, é aqui, ó. É hortelã. Olha como é que hortelã se escreve. Hortelã. Essa é a palavrinha do hortelã. Então, eu vou ligar para hortelã. Ok? Vamos lá. Essa segunda plantinha aí, essa segunda planta, que é uma orquídea. A segunda planta aí que tem aí é uma orquídea. Mas orquídea começa com a letra H, hein? Não. Orquídea começa com a letra O. Olha aqui. O. Orquídea. Estão vendo a diferença? Tem algumas palavras que não tem H, estão vendo? Então, eu vou ligar a plantinha aí, orquídea, para o nome, certo? Terceiro. Hortência. É outro tipo de quê? De flor, né? O hortência. Hortência, ela começa com a H. Então, eu vou ligar também. Então, vendo a diferença? Olha o H. Vocês viram a diferença? Começa com a letra, com a letra H, tá bom? Passando aqui para a próxima página 2. Circule a primeira sílaba das palavras da atividade U. O que a gente vai fazer? Todas as palavras, a gente vai... Hortência. Então, eu vou o quê? Eu vou circular a primeira sílaba. Orquídea. Vou circular a primeira sílaba, tá bom? Vamos lá. Passando aqui. O que é a diferença? Qual é a diferença entre essas sílabas na escrita? As palavras hortelã e hortência são escritas com a letra H no início. Sim. Hortência e hortelã, elas são... Começam com a letra H. Então, tá correto. Então, se eu vou marcar o que está correto. Vou marcar lá um X lá, tá bom? Não há diferença entre sílabas. Isso eu não vou marcar, porque está errado. Tão vendo? O que você percebeu em relação ao som das sílabas? As sílabas não têm o mesmo som. Isso tá certo? Enquanto as sílabas não têm o mesmo som, isso tá errado, né? As sílabas têm sim o quê? O mesmo tom. Hortelã e hortência, olha aqui. Elas têm as mesmas sílabas e elas têm também o mesmo som, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero que vocês, passando para a próxima lá, eu quero que vocês treinem, pessoal. Quero que vocês, meninas, treinem as palavras em voz alta. Eu quero ver isso, tá bem? Vou acompanhar vocês pela parte da tarde. Vamos lá. Hora. Olha aqui como eu tenho o H. Mas não interferiu aqui no som. Vocês estão vendo? Hora. Homem. Homem. Estão vendo? Homem. Hospital. Eu quero que vocês treinem todas as palavrinhas, tentem ler, tá bom? Em voz alta. Vamos lá. Leia as palavras e escrevam na fileira correspondentes. Olha, tem várias palavrinhas lá. Hora, herói, hábito, humano. Tem várias palavrinhas lá. Mas o que eu vou fazer? Eu vou organizar direitinho esse quadro aqui. Por exemplo, sílaba A. Eu vou colocar só palavras que começam com a letra H e A. Com a sílaba H e A. A. Qual é a habilidade, ó? Habilidade, ó. Tá certo. Começa com A. Habilidade. Qual é a outra? Tem hábito. Hábito. Pronto. Agora com a sílaba H e E. Vamos lá. Qual é a palavrinha que tem? Herói. Estão vendo? Qual é a outra que tem? É. Hélice. E vou separar lendo. Quero que vocês pratiquem aí. Vou separar cada sílaba com suas palavras, tá bom? Cinco. Colhe os adesivos do final do livro e circule a sílaba inicial de cada nome. O que você vai fazer? Você vai lá no final do livro, vai recortar as palavras e vai circular a primeira sílaba. Vai ter lá Hamilton. Deixa eu apagar aqui. Vai ter Hamilton. Então, vou circular a primeira sílaba. E assim, vou fazendo as outras palavrinhas, tá bom? Bom, para encerrar, hoje a gente o quê? A gente estudou uma letrinha nova. Qual é a letra que a gente estudou, professora? Estudamos a letra H. H de quê, professora? H de hipopótamo. H de hiena. Hotel. Homem. Helena. Hélio. Vários nomes, tá bom? Quero que vocês leiam as palavrinhas que estão na questão 3, tá bom? Em voz alta. E treinem bastante a leitura, tá bom? Essa foi a aula de hoje e até logo.